Olá, aqui estou eu, eu sou o Tutti e trago-vos o marcador do sorteio que nós estamos a passar no Facebook. Está quase a acabar, mas lembrando de fazer um vídeo para mostrar novamente esta peça de arte, que tão bem exemplifica um dos melhores marcadores criados desde sempre da Wargame Products pelo Bedore. Esta não é uma original Wargame Products, é sim uma cópia da Empire, que é a Autococker Resurrection, feita de uma Liga 6, 6.030, muito levezinha, como podem ver, muito do género da Half-Block da Autococker, a mais curta, quer dizer que não tem o corpo todo, como podem ver, o corpo vem até aqui, a Autococker era exatamente a mesma coisa, ou seja, o corpo todo era daqui a aqui, elas chamam-lhe Half-Block e é um marcador para quem gosta de mecânicas com o melhor tiro que há uma vez conseguido em termos de paintball. Porquê? Porque é de bolt fechado. Quer dizer que quando eu disparo, eu, ou seja, a bola está encostada ao bolt, eu quando disparo, simplesmente a bola sai pelo cano, ou seja, voa, simplesmente o sopro de o ar que é projetado quando faço o ciclo. Quer dizer que quando eu disparo, a bola sai, a bola entra e carrega mais uma. Ou seja, este é o timing do 3-way, que é dispara, carrega e anda para a frente. Ou seja, disparou, entrou a bola, empurra e está encostada. Ou seja, a bola neste momento está entre o bolt e o bolt, encostada. Quer dizer que a bola vai muito mais livre, não leva um impacto tão grande. Quer dizer que também não parte tanto a bola. Parte quando eu não faço o ciclo suficiente, que é ela ir atrás totalmente e fazer com que a bola consiga entrar diretamente no corpo. Como podem ver, eu vou-vos mostrar. É lindíssima. E dispara desta... Fantástico. Não percam esta oportunidade. Está quase a acabar. Eu, como podem ver, está no início do Facebook. Os números já escolhidos e os números que ainda faltam escolher. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal. Vejam os novos vídeos no YouTube. Até já. Obrigado. 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 Obrigado.